Oi, galerinha, aqui quem fala é Marcos e hoje, hoje, hoje eu vou jogar Angry Birds 2. Estalei em 2018, no ano de Natal, mas em janeiro parei, eu parei por muito tempo, já parei de jogar esse jogo. Aí hoje, agora eu vou voltar a jogar esse jogo, mas não sei, eu sei, eu tô no nível mais de 200. Aí você deve ter se perguntado, Marcos, como você conseguiria ter esse nível? Você tá hackeando? Não, é porque eu jogo demais, eu jogava demais, mas agora eu não jogo demais. Aqui, ó, eu vou acordar meus sacos, eu gosto mais desse bichinho aqui. Deixa eu abrir um baú. Já abri. Eu já tenho muita ajuda, porque eu tô no nível. Olha a fase que eu tô, meu bem. Morreu. 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 O que é isso? Oh, eu não vou bater o coro do que eu estou. Eu vou bater o coro do que eu estou. O coro é isso? O coro é isso? O que é isso? Vou perguntar só uma coisa, o canal de Gustavo lá, que é o meu colega lá no vídeo, vai voltar, só espera só um tempinho que ele volta a gravar vídeo. E por enquanto eu vou bater nesse bicho aí. Uuuh, olha aí, que louco! Uuuh, olha aí, que louco! Pássaro extra! Uuuh, pô, matou o pôr, virou baita. E aí, quem conhece o canal de Gustavo, a gente já tá entendendo. Eu já gravei até o vídeo reagindo. Uma maçã recebi. Hoje eu vou jogar só duas fases, tá? Porque eu não tenho muito, porque eu não gosto que debole muito de ouvir, de coisa. Na verdade, eu vou jogar só duas fases. Porco! Uuuh! Eita, porco! Vamos lá! Vamos lá! A dor agora vai... Pô! Meu filho! Que canoimão! Que canoimão! Que bom! Que pássaro, velho! Que bom! Que pássaro, velho! Que pena do pássaro! Que pássaro, velho! Olha só! Tivinha de todo! o o o o o o o o Eita, Ingrid Bird Pelo que vocês dê muito like Aí o vídeo vai subindo Aí eu vou gostar muito, gente Eita, Ingrid Eita, Ingrid Eita, Ingrid Então foi isso, galera, isso.